Sempre a Cristo fiéis nós seremos Sempre firmes devemos lutar Pela graça que nós recebemos Poderemos bons frutos lhe dar Sempre fé e ser valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Fechiremos de Deus armadura Para o nosso inimigo enfrentar A palavra de Deus santo e pura Nos fará vitória alcançar Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Finalmente diremos Unidos Combatemos Orgamos A fé Na presença De Deus Reunidos Ouveremos Tal como Ele é Sempre fé Sempre fé e ser valor em valor Sempre fé e ser valor em valor Serviremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor É De Deus Am nosso Amo De Deus Amém Amém.